Era isso aqui, ó. A gente tinha duas massas de milho, um pouquinho de arroz e um milho. Era isso aqui que a gente tinha. Ó, a geladeira tá branca, hein? Também não tá limpa, né? Aqui tem um cuscuz que eu molhei. Aí eu molhei a massa toda. Aí sobrou esse pouquinho, eu deixei aqui pra fazer amanhã. E aqui tem uma cebola e tomate, que a gente comprou na feira. Aí aqui tem leite, margarina, que também tá acabando. Esse molho. E só. Aqui é um restinho de maionese. Aqui é o remédio que tem que ficar na geladeira. É só isso pra vocês verem. Olá, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu quero mostrar algo pra vocês que a gente ganhou. E eu sou muito feliz e sou muito grata a Deus, por Deus usar pessoas maravilhosas, por existir pessoas boas ainda nesse mundo onde a gente só vê maldade. E bom, gente, vamos lá, né? Pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal. E já deixe seu like nesse vídeo. Não, deixe seu like nesse vídeo. Porque assim o YouTube vai recomendar o nosso vídeo pra outras pessoas. E assim a nossa família vai crescer ainda mais. E pra cada um de vocês que é novo aqui, seja bem-vindo cada um de vocês. Meu nome é Beatriz e eu falo de Aparecida de Goiânia e Goiás. E bom, gente, depois do meu último vídeo, né, aqui no canal, falando, né, sobre algumas dificuldades que a gente tem enfrentado, né, eu e a minha família, e assim, sabe, me abrindo com vocês, muitas pessoas, né, mandaram muitas mensagens pra mim, tanto aqui nos comentários como lá no Instagram, falando pra mim não desistir, né, pra mim continuar com o meu canal. Assim, sabe, muitas palavras de conforto. E eu agradeço de coração, gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu agradeço a cada um de vocês que tiraram um tempinho do dia de vocês pra me escutar e, principalmente, pra deixar uma mensagem confortante pra mim, pra minha família. Então, desde já, muito obrigada, gente, obrigada. Eu fico muito feliz por ver que são minorias, né, que não gostam do meu trabalho e que me criticam. Mas, gente, são tantas pessoas, sabe, tantas pessoas maravilhosas aqui, pessoas, sabe, que, gente, é inexplicável, sabe. Ai, se eu pudesse conhecer cada um de vocês, sabe, dar um abraço e seria muito bom, gente, porque eu fico muito feliz, eu fico muito maravilhada com isso. E a gente, eu contando pra vocês, né, sobre um pouquinho da nossa situação, tipo, sensibilizaram muitas outras pessoas e nos enviaram, né, eu não sei quem foi a pessoa, mas uma pessoa nos enviou, gente, desculpa, pelos cachorros. Eu espero que não atrapalhe, gente, os cachorros. Eles estão brincando. Nos enviaram, gente, um pix de 100 reais, né, primeiro, e depois nos enviaram um pix de 200 reais. Ou foi 250? É porque eu não sei lá do que eu, né. E, bom, gente, é, graças a Deus, né, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida dessa pessoa. Então, assim, gente, eu agradeço de coração a essas pessoas, né, que fizeram essa bondade. E a gente não tinha, né, como fazer compras do mês, né, porque o dinheiro que a gente tinha era bem pouquinho, então a gente só ia comprar o que faltava. E com esse dinheiro que a gente recebeu, a gente vai poder fazer as compras do mês e eu vou gravar tudo pra vocês. Então, assim, gente, eu tô muito, muito feliz por isso. E eu sei, gente, eu sei, sabe, que essa situação vai passar. Eu sei que tudo isso que a gente tá passando agora é por algo maior do qual a gente ainda não entende. Então, assim, eu tô confiando em Deus que tudo isso vai passar. E, assim, gente, desde já eu agradeço muito a vocês. E também, gente, eu agradeço não somente quem nos ajudou, né, dessa forma, mas a cada um de vocês que me escutaram, que deixaram o seu like, que se sensibilizaram, que deixaram o seu comentário, que foram lá no meu Instagram mandar mensagem pra mim. Então, assim, muito, gente, muito, muito obrigada, de verdade, do fundo do meu coração. Eu sou muito grato a cada um de vocês. E agora, gente, não foi só isso que a gente ganhou. Calma que ainda vem mais. E, bom, gente, além disso, gente, a gente teve uma outra surpresa do qual essa surpresa foi inesperada, gente. A gente não esperava por isso. E vou mostrar pra vocês. Bom, gente, olha aqui, o que a gente recebeu aqui em casa. Olha, gente, uma cesta, uma cesta de alimentos liderança, que contém 12 itens. Ó, um arroz, feijão, açúcar, café torrado, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, fubá de milho, goiabada, macarrão, óleo de soja e sal refinado. Então, a gente ganhou essa cesta, gente, eu vou já abrir com vocês. A gente também ganhou aqui, ó, dois pacotinhos de suco do menino, uma cartela de ovo e a gente também ganhou, gente, três bandejinhas de carne. Aí só tem uma porque eu fiz hoje no almoço duas. e olha, olha que chique isso aqui, gente. Olha que chique. Aí, ó, tem aqui, ó, bife coxão duro. Gente, olha o preço da carne, R$ 32,88 o quilo. Uma bandejinha dessa aqui, R$ 6,25. Acho que é por causa do plástico, né, gente? Por isso que é caro. Porque, gente, é muito caro, mas agradeço de coração. E olha, gente, que chique. Aí eu fiz duas hoje pro almoço, que deu pro almoço e vai dar pra janta. Aí, cartela de ovo, dois sucos e a nossa cesta que vamos já abrir. E bom, gente, gente, tá aqui, ó, tudo aqui na mesa pra vocês verem. Um arroz, gente, de 5 quilos. Ó, açúcar de 2 quilos. Feijão de 1 quilo. Fubá. Gente, eu não sei o que que se faz com fubá. Depois eu vou procurar umas receitinhas. O que que faz com fubá? Porque eu não sei. Aí, sal, 1 quilo. Café, 250 gramas. Esse aqui eu nunca tinha visto, serra de caldas. Goiabada, extrato de tomate, macarrão, 500 gramas de farinha de trigo, litro de óleo e 1 quilo de farinha de trigo. E aqui é a carne e o ovo. Então, gente, foi isso aqui que a gente ganhou. Bom, gente, então, foi isso. A surpresa que eu queria falar pra vocês, porque eu tô muito feliz e queria também, né, mostrar um pouco dessa felicidade pra vocês. Principalmente, gente, porque eu falei pra vocês, né, de tudo que a gente tem passado, né, que as coisas não estão fáceis. Mas eu fico assim, sabe, muito feliz e muito grata a Deus, porque a gente muitas das vezes acha, né, que a nossa vida está nas nossas mãos. E não é assim, né, é a gente, né, que crê em Deus e que a gente diz ser cristão, a gente precisa ter uma dependência de Deus e crer em Deus que está tudo sob controle. Porque Deus, ele não é pego despercebido, né, ele nunca, nunca você vai pegar ele desprevenido, né, então, assim, muitas das vezes a gente passa por uma situação difícil nas nossas vidas e a gente fica se perguntando, meu Deus, o que que eu faço agora e eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo e sabe quando assim você tenta fazer as coisas e não dá certo, sabe, tipo, você vai pra um lado não dá certo, você vai pro outro não dá certo e você fica sem saída e fica e agora? O que que eu vou fazer agora? E é quando Deus nos surpreende, né, e acontecem essas coisas nas nossas vidas e assim, gente, eu e a minha família a gente sempre viveu essa vida sendo surpreendido pelas coisas de Deus e vendo que quem cuida da gente é Deus, sabe, que quem supre todas as nossas necessidades é Deus e eu sempre falo pro Kelvin, eu falo assim, essa é a nossa vida, sabe, que muitas das vezes quando a gente acha que já não tem mais solução, que a gente já fez tudo que a gente podia fazer, Deus vai lá e nos surpreende e eu falo porque essa é a nossa vida, sermos surpreendidos por Deus e não porque a gente é preguiçoso que a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa, mas eu acho que assim, não existe pessoas no mundo que vão ver o que Deus vê, né, Deus vê o nosso esforço, Ele vê o nosso coração, Ele vê a intenção do nosso coração e Ele vê tudo, sabe, nada escapa dos olhos de Deus. Então assim, gente, eu e a minha família somos provas vivas de que vivemos na dependência de Deus e que quando a gente quer tomar as rédeas da situação das nossas vidas, Deus vai lá e mostra pra gente na vida de vocês é eu que cuido e hoje recebemos aqui, gente, essa bênção de Deus, né, graças a Deus a gente recebeu porque a gente não tinha muita coisa mais e ninguém sabia disso, o pastor da nossa igreja chegou a perguntar pro Kelvin se a gente tava precisando de alguma coisa em casa e o Kelvin disse que não, né, que não tava precisando, que só o emprego já bastaria e o pastor arrumou a diária pro Kelvin fazer que é capinando esse lote e a minha mãe também sempre pergunta pra mim se tá tudo bem e eu sempre falo tá tudo bem graças a Deus e a gente não estamos passando fome, gente, mas a gente não tem pra esbanjar e a gente tem vivido assim, sabe, tentando viver a nossa vida sem levar preocupações pra outras pessoas, né, ficar levando preocupações pra minha mãe ou até pra Dona Maria, né, a gente não quer causar isso, a gente quer viver a nossa vida e se virar independente do que acontecer e Deus, ele sempre dá um jeito, ele sempre dá um jeito, né, vou mostrar pra vocês a nossa dispensa pra vocês verem que eu não tô mentindo. Bom, gente, vou mostrar aqui a geladeira, a geladeira aqui a gente tem uma coxa sobrecoxa e aqui um pouquinho de carne de carne moída só, aqui é gelo, ah não, aqui é feijão, é, aqui é feijão e aqui é piqui, tá vendo? Então a gente só tinha isso aqui, aqui ó, não tem nada. aqui na parte de dentro, ó, a geladeira tá branca, hein, também não tá limpa, né? Aqui tem um cuscuz que eu molhei, aí eu molhei a massa toda, aí sobrou esse pouquinho eu deixei aqui pra fazer amanhã, e aqui tem uma em cebola e tomate que a gente comprou na feira. aí aqui tem leite, margarina que também tá acabando, esse molho e só, aqui é um restinho de maionese, aqui é o remédio que tem que ficar na geladeira. É só isso pra vocês verem. Aí aqui é onde fica as nossas compras e olha, o que que a gente tinha aqui? A gente tinha aqui duas massas de milho, um macarrão que eu trouxe lá da minha mãe, que é um macarrão escuro, gente. Aí, farinha, esse aqui foi o arroz que a gente comprou esses dias, aí tem esse pouquinho aqui, um milho, sal grosso. aí aqui tem massa de bolo, pipoca e tempero. Só que essas coisas aqui, gente, é tudo que eu trago lá da minha mãe. Aí tem um miojo, ó. Isso aqui tudo é que eu trago da casa da minha mãe. Porque minha mãe trabalha numa indústria de alimento e eles ganham uma cesta de tudo que faz na fábrica. Aí, então, tudo isso aqui foi no dia que eu fui na casa da minha mãe e trouxe. Aí eu trouxe bastante massa de bolo, né, porque a minha mãe não faz muito massa de bolo na casa dela. Aí eu trouxe bastante, só que eu não fiz nenhum, porque nosso gás tava pra acabar e depois não tinha leite nem ovo. Aí tem aqui pipoca também, é lá, lá da do trabalho da minha mãe. Canjica, pipoca, isso aqui tudo, gente, essa parte de baixo aqui todinha foi o que eu trouxe da casa da minha mãe. E o que realmente a gente tinha era isso aqui, ó. A gente tinha duas massas de milho, um pouquinho de arroz e um milho. Era isso aqui que a gente tinha. Literalmente, gente. Era o que a gente tinha. E aqui, gente, nessa parte de cima, ó, aqui é a caixa dos remédios, aqui é um suco, aí farinha aberta que eu sempre faço uma farofinha pra comer. Remédios, remédios. Aqui tem um pouquinho de cuscuz de arroz. Pronto. É isso, gente, nossa dispensa. Então, gente, pra vocês verem, né, que a gente não tinha praticamente nada, né, a gente só tinha menos da metade de um arroz e dois cuscuz. E a gente tava fazendo isso, sabe, quando acabava um arroz, aí compravam um pacote de arroz, aí quando acabava o feijão, aí comprava um pacote de feijão, e a gente ia fazendo isso, mas nunca dava pra comprar, sabe, tipo, muita coisa. E aí, como a gente ganhou, né, a gente ganhou esses pics, e a gente tinha um pouquinho também pra poder comprar umas coisas, a gente vai juntar tudo e vamos poder fazer nossas compras. Então, assim, gente, muito obrigada, sabe, muito obrigada a cada um de vocês. É, eu fico muito feliz, muito feliz, né, porque Deus é fiel e ele nunca nos deixa, sabe, desamparado, e eu agradeço a cada um de vocês, gente, muito obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho de vocês, e pode ter certeza que a nossa família é muito grata a cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.